Música 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 É, é... Não é uma descarada. Tanto ativo... Tanto ativo... Tanto ativo... Amém. Eu o nome do Sangitgarne e após a palavra, o que é o que é que são a palavra? O que é isso? Então, a minha visão é muito bom. O que é que eu vou falar? O que é que eu tenho que dizer? Que é que eu tenho a Pachimco, que é a Pachimco, que é a Sangitgarne e-rou que eu tenho a história. O que eu tenho que dizer? Porque eu tenho que dizer que eu tenho que dizer que eu tenho que dizer que eu tenho que dizer O que é o que é o que é o que é o que é? Maha Kalei Pura Varuncha Mê-chi Maha Kalei Pura Varuncha Mê-chi Javati Mi Ramam-chi Aafni Adma Mê-chi Javati Mi Ramam-chi Aafni Adma Mê-chi Maha Kalei Pura Varuncha Mê-chi Mola Rakta Rakta Ii Ti Mi Bancha Uyeti Sastu Jahaan Ki Nyo Tei Ahokti Se Dhar Pujashtu Shida Shini Bane Ramam-chi Shida Shini Bane Ramam-chi Shida Sh pitch ... Shida Sh علala Bane Ramam-chi Shida Shirs Amém. Amém.